Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para que receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para que receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce e Jeová tá renovando O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce e Jeová tá renovando Se você veio para que receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Vaza o cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se inscreva no canal Deus opera quando o crente busca O povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sábio ora as madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sábio ora as madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sábio ora as madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová 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 Música Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba Receba esse renovo Receba, receba Receba esse poder de fogo Música Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba Receba, vamos glorificar Receba, receba O homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba 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 Jeba está te fazendo um passo novo Música Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba 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 este fogo Receba, receba 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 este fogo Receba 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 Música Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay, naquele lugar Ó profeta Samuel, com azeite ungirá Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúde se obedeceu, o novo rei assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta ali chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliab O menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay, naquele lugar Ó profeta Samuel Ó profeta Samuel, com azeite ungirá Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúde se obedeceu, o novo rei assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta ali chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliab O menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música 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 Obrigado.